MÚSICA É uma coisa só Isso aqui é o que? Buxa Buxa! Tomar banho? É! Hum... Aquela mocinha Da boa! Aham! Que arranca tudo! Seba, limpa todo! Olha! Sebastião! Tomar café! Tiana! Vem também! Joaquim! Tomar um pouquinho! Sal! Eu quero colar cada vez aqui... café você não quis hoje não né tiana tô comendo um ovinho aqui, pegando um cafezinho, dia oito meu pacotinho, ele dormiu de novo, pai, dormiu acordou, onde que eu tô pai, onde que eu tô, pai, onde que eu tô, pai, onde que eu tô, que sonho em papai, cadê a benção, Deus abençoe você, que você tenha um dia lindo, abençoado, maravilhoso, tomar um cafezinho, tomar um cafezinho, papai, é de jeito meu filho, é radinho tocando música, é os cachorros, é panela de pressão, fazer barulho no fogão, é de jeito aqui no Goiás, olha quem acabou de tomar banho, tomou banho, tá cheirosinho, ele tá agora debaixo do pé de abacate, na sombra, olhando os patos na represa, você tá aqui de boa, debaixo do pé de flamboyant, tá cheiro bom, ventinho, coisa boa né e eu acabei de descobrir um treino desse carrinho aqui, que eu tava assim né, faz esse carrinho aqui, vou ter que comprar outro né, porque esse carrinho aqui só fica deitado né, aí eu falei, não, mas o carrinho é tão bom, eu gosto demais desse carrinho, aí fui, fui olhar nele, fui olhar nele, falei, não é possível que esse carrinho não levanta, aí achou, aqui ó, um trem bem aqui atrás ó, você puxa aqui, aí, levanta o menino, aí, aí o tempo ficou bom, agora sim oi, olha o look, agora ficou bom né, agora ficou chique, aí ó, ainda dá para subir mais, quando quiser ficar sentado né, ainda dá para subir mais, aí ó, aí ó, agora, você viu, dá até para ficar sentado ó, eu não sabia não aí, eu descobri agora, ainda tem um negócio aqui, um cabo aqui, que eu não sei para que é isso aqui não, eu tenho que tocar música, segundo café do dia, é look, seu pai gosta de café viu, gosta de café, é, acho bom, é bom, é bom, uai, ó, mas começou o serviço agora, já está aqui no WhatsApp, estou tomando água aí, não, eu vi você no WhatsApp aí, não, o serviço já está rompendo lá, e você está aqui, rapaz, eu estou só tomando água bem aqui ó, ah, estou de olho, agora eu vou botar você, eu estou botando, tá, olhando para o mato, não, eu estou olhando aqui, porque eu tenho que arrumar ali também ó, eu estou alisando, olha lá, tem que mexerir, você não trata de pegar uma roçadeira não, olha só, onde eles fizeram o ninho, na minha botina, olha aí, tem base, três desses? Já varreu a casa? Já varri. Já varreu a calçada? Já varri. Já lavou as vazias? Acabei de lavar. Já varreu o teado? Não, teado não. Ah, mas você não faz nada, é só eu que faço tudo aqui nessa casa. Neném de vó, quando você crescer, você não precisa fazer nada, nadinha, que a vovó vai fazer tudo, você não precisa pegar num garfo. Bora menino, olha o sol, está quente demais, você larga de lerdeza e vamos embora logo, eu estou com pressa, anda logo. Neném de vó, nós vamos sentar aqui no cupim, para nós descansar um pouco, porque nós não estamos com pressa, nós não temos panela nenhuma no fogo, e vovó tem um tempo tantinho para você. Vamos ficar aqui refrescados. Eu vou pegar essa vara aqui, e você vai ver comigo, menino. Você vai ver. Você achou que eu estou brincando com você? Não bate no menino. Eu nunca bati no você, nunca peguei uma vara para bater no você. que gracinha, hein? Esse é o som do Eduardo Costa, ainda estou aí, agora 9h24. Sobre a postura do dia aí, eu acho que esse doutor aí, não está falando com respeito, não. Porque a esposa dele já está morre, mas não morre. Ele está respeitando do mesmo jeito. Então, ele espera mais um pouco, qualquer coisa, ele pode namorar essa enfermeira, né? Quê? Sebastião, tomar café. Tiana, vem também. Joaquim, tomar um pouquinho. Eu acho que ele deve ter paciência com ela, né? Porque ela está, agora ela está chamada. Ele vai interessar pela enfermeira, ele tem que tomar vergonha na cara dele e cuidar dela, né? Até o final da vida. Depois que ela partir, aí pronto, aí ele corre atrás de outras. Eu penso assim, é a minha opinião, né? Eu penso assim, eu quero participar. E aí, não está com uns modão aí, gente, olha. Oi, neném do papai. Nós já está na cidade, uai. Como é que é esse trem? Uma hora vai para a roça, uma hora vai para a cidade, uai, como é que é? Eu fico perdido, uai. Olha a folga dele. Ele coloca aqui essas cobertas aqui. Ele tem o tapetinho, né? Mas ele gostou dessas cobertas aí. Ele põe aí, ele puxa a paia, dorme um pouquinho, mas agora já acordou. Acordou, né, pai? Eu tirei uma soneca, aí agora acordei. Agora acordei. Bem na hora do almoço aí. Vamos dar oi para a Tereza? Oi, Tereza. Boa tarde para você. Como é que está as coisas? Você está boa? Então está bom, né? A Tereza. O que o neném está solucionando? E a Marquinha, que você tomou a vacina, como é que está? Está doendo? Está doendo? Ficou um calor. Marquinha. Está nem doendo mais não, né? Está solucionando. O que foi? Coisa boa, abençoada o almoço. Trevão é bom, né? Almoçinho. Para completar. Vai por aqui, muito bem. Joga por cima do feijão. Aí vem aqui, pega a pimenta, pega só o caldinho aqui, joga por cima também. Não dá um demais. Pode desistar ele aí. E aqui, também. você já aceita, meus filhos? Minha mãe vem pôr uns tapetes no meu banheiro. A senhora que fez? Eu que fiz, muito tempo atrás. Está aguardando para usar na casa nova, né? É, isso aqui é duplo face. Dupla face? É, de crochê. Que rosa dos dois lados. Dos dois lados. Pode usar esse de jeito aqui e pode usar ele desse jeito. Hum, que chique. Esse aqui também. A senhora fez também. Esse aqui eu ganhei. Hum, também é do meu menino lá de Bela Vista. Ó, bonito, hein? É. Aí, ó, minha mãe já colocou ele no banheiro, tapete. Ficou bom, né? Ó, aqui tem o, trem que eu uso aqui que é raiz, né? Aí, que é as buchas. Isso aqui é boa, né? Vocês usam também? Dessa aqui? Esse vai para onde? Lavar. A senhora que fez também? Esse aqui foi. Também. É duplo face? Não, esse aqui não é não. Mas você pode usar dos dois lados também. Hum, vai, vai. Divina. Ó, mas você está assustada, hein, Divina? Meu Deus. Você está assustada, Divina do céu. Calma, Divina. Você quer um cafezinho, Divina? Não, obrigada. Não, tomar um cafezinho. Você gosta não? O meu está no copo já. Ah, então tá bom. Ah, já está aqui, né, Divina? Cafézinho do mais bom. Um cafezão. ué, Ué, Divina, essa aqui é? Essa daí eu tinha que deixar para você, né? É, essa aqui eu vou falar, viu? Essa aqui é o uniforme. Vou usar ela esse final de semana. Ó o tapete aí que minha mãe fez, pôs aí no lavabo. Cubão, né? Nós fecha aqui, ó. Fica escondida aí, ó, nessa parede. Olha a folga. Olha que tá dormindo. Papazinho. Que que é isso que você está segurando com seu pai? Hã? Por causa de quê? Vamos tomar banho? Vamos? Quem acabou de tomar banho? Agora vamos pentear o cabelo aí, ó. Porque a Ana faz repartidinho aqui, ó. Reparte para cá. Reparte para cá. Pentei assim de lado. E pronto. Passou o perfume já. Ó, mas ficou aprumado demais. Ó. Penteou o cabelo. Repartido. Repartiu de lado, olha. Ficou bonito. Tá grande, né? Tá, tá moleque. Tá, tá dormindo. Tá bom, tá moleque. Tá pra baixo. Tá moleque. Ah não, tá fofo demais. Tá pacotão. Tá pacotão. Eu tô aqui atrás do palco do teatro que a gente tá ensaiando, porque esse final de semana a gente vai participar, né, do Festival Goiás em Palco de Cultura Itinerante, que acontece esse final de semana, né, dia 12, 13, 14 de abril, em Pirinópolis, Anápolis e Cidade Goiás. Cid, você tá animado? Tô animado demais, ué. Pra nós... A gente tem que falar abaixo que a gente tá indo no palco aqui. Faz tempo que a gente não faz show. É verdade, é verdade. Então, e esse projeto é uma parceria, né, da Secult Goiás. Da Retomada. Retomada, né, da Cultura do Riso e também Equatorial Energia. Já esgotou... Onde já esgotou, meu filho? É, esgotou... Foi lá em Pirinópolis. Pirinópolis. E Cidade Goiás. Então os dois já tá esgotado. É, agora só falta lá em Anápolis. Ah, então vou deixar aqui o link pra vocês resgatarem o ingresso, pra vocês irem lá em Anápolis, que vai ser no sábado? Não, na sexta-feira. Na sexta-feira. Na sexta-feira, às 19 horas. Então vocês correm, que já tá acabando, hein. Então tá, vou pôr o link aqui pra vocês. Acabei de chegar em casa. Tá deitado aqui. Acabou de acordar, papai? Ih, neném. Acabou de acordar. Bom dia, neném. Papai. Deus abençoa. Seu dia seja maravilhoso. Abençoado. Lindo. Ó, ó, as molas tão em dia, hein, beleza? Ó, Tami, Tami. Mais uma, ó. Um, dois, três, Tami, Tami. Comendo alguém aqui. Tomar um café. Minha mãe fez um suco. Mãe, suco, quer de quê? Laranja. Hum. Beterrafa. Vixe. Cenoura. Vixe. E maçã. Meu divino. Eu ainda vou comprar gengibre pra colocar. Meu divino, meu pai eterno. E maçã. Vamos lá. E aí, já arrumei minha cama, todo dia quando eu acordo, eu arrumo minha cama. Primeira coisa, parece que se eu não arrumar minha cama, eu fico agoniado, tenho que arrumar a cama. Quem tava aqui acompanhando, arrumar a cama, só olhando, né? Que nós dormimos juntos aqui. O seu lado tava mais bagunçado, que você é todo esparramado, ué. Não, aí logo aí você vai ter que ajudar a arrumar a cama também, ué. Ê, Luke, chegamos na roça. Ó, os meninos tão que limpo aqui. Pra vocês verem, cortando as gramas, dando um jeito. Ficando bom, né? Vamos ficar aqui na sombra, debaixo do pé de abacate. Aí, ó. Ó, até entra aí pra mexer, viu? É, quando ficar tudo arrumadinho, né? Vai ficar bom, hein? Gramar em volta aí, ó, da represa. Vai ficar bonito, né? Dá pra vocês verem a vista. Os meninos tão fazendo a limpeza aqui por enquanto. Ó, a Tiana entra lá na represa. Ê, Tiana! A pruma! Agora, a parte que eu acho mais bonita é que reflete o céu. Pra mim é o mais bonito, assim. Ó, pra vocês verem, né? Reflete o céu tudinho. Ah, isso aqui é bonito. Aê, essa paz. Ah, é bom demais. Aí. Olha, Sebastião. O que você tá desfilando aí na mureta? Hã? Ó. E acabou aqui. Ó, desce da mesa, rapaz. É. Você gosta de ficar aqui na roça, né? Aí. Chega, cansa. De tanto andar pra toda banda aí. Corre atrás de galinha. É. Fica aí, rodando a roça. Quem é mais antigo lembra, né? Que ali, ó. Era um... Tinha um chiqueiro. Tinha um galinheiro. E passavam a cerca aqui, ó. Aí pra vocês verem. Aí nós passava a cerca e ia dormir. Vocês lembram nós? Ia dormir lá debaixo do pé de caju? De vez em quando nós ia de barraca pra lá. Então, né? Já tá mudado, né? Olha. Que diferença. Olha onde tá o Joaquim. Olha onde tá o Joaquim. Joaquim! Sai de dentro da represa, rapaz. Ó. Tomando banho. Refrescando, né? Ó. Rapaz, ele gosta, hein? Ó. Ó. Rapaz, os cachorros nada bom, né? Olha. Ê, Joaquim. Refrescou. Ó quem tá querendo pegar no sono. Tá aqui, tomando tereré. Tentando fazer o look dormir. Metá que eu olho pra cima. Chega abacate. E aí, Caipira. Ê, Jacó. Você tá bom? Deus abençoe. Como é que tá as coisas? Firme. Tudo certo? Como é que tá os trem aí na roça? É. Aqui, ó. Carpimo aqui hoje. Rastelamo. Podemos as árvores. Tá vendo? Tô vendo. Claridão. O Cid. Ó lá o Carpino lá. Hã? O Facão. Ele agora já conhece. Sabe como? Como? Nem vai ser do pinhão, não. Ok. O Zé do Facão. Tá de todo dia com o Facão na mão. Todo dia? Todo dia com o Facão. Não pegou no motosserra. Ah, só no Facão. O motosserra é só na máquina, hein? É verdade, né? Só fica no acelerador aqui, não. Aí, ó. Serviço? Rapaz, é demais, viu? Mesmo? Olha aqui no negócio. Só pra trás, ó. Tanto ainda. Nossa Senhora. Não. É trem. Deixa eu falar pra você. 200 anos de hora? Não, nós combinou 180. 100? Não. Ah, você já quer aumentar? Tem tanto de trabalho aqui. O Bastão, eu vou falar pra você. Quando vem aqui uma presença feminina, né? Você não é bom não. Ele é ser vergonha, gente. Foi na minha perna. Olha, ainda mais que é a prefeita da cidade, né? O que você tá querendo, meu filho? Que é ração de graça? O que foi? O que você tá beirando, prefeita? O que é isso, prefeita? Que risada que é essa, prefeita? Você não é bobo? Não, né, Sebastião? Sebastião, o que você quer comigo, Sebastião? Você quer ir no Festival da Mandioca? É liberado, é gratuito. Pode ir, fica de boa. O que você veio me convidar aqui, prefeita? Festival da Mandioca. O Sebastião tá achando que precisa de ingresso. Não precisa, não. É gratuito. É na praça. Todo mundo pode ir. É a prefeita aqui da minha cidade. Nossa, eu gosto mais dela. Ela sempre vem aqui tomar um cafezinho com nós. E o negócio que é fortaleço. E ela falou assim, eu quero convidar você pra uma festa de arrancar a mandioca? É, olha só. O Luke também tá convidado. Ah, não, mentira. Até o Luke? Até o Luke tá convidado. Agora é o seguinte, seguidores do Jax. Será que ele consegue arrancar a mandioca, descascar a mandioca? E consegue vencer alguma dessas competições? E é em tempo, tem que ser mais rápido? Você tem que ser mais rápido que os outros arrancadores de mandioca profissional. Eu tô doidinha pra ver esse negócio. Rapaz, eu acho que eu vou ganhar esse treino, viu? Porque aqui atrás tem um monte de mandioca ali. Você vai treinar? Eu vou treinar essa semana. Você já arrancou alguma vez? Já arranquei, mas eu levo um tempo, né? Porque não vai arrancar, não vai dar uma preguiça. Mas num solão, nossa senhora. A partir das 9 horas da manhã, eu vou mostrar tudinho pra vocês. E o Jax também vai mostrar, né? Vamos esperar, né? Então tá, eu vou lá arrancar umas mandiocas. Ei, Sebastião. Minha filha, senta aí, toma um café. Inclusive tem uma dourada aqui pra nós. Ô, minha filha, você gosta de... Eu não sei se você sabe o que faz isso. Pega o café. Quer ver? Põe o café aí pra você. É, Jax, vai pôr a bolacha ali. Isso aí. Põe o cafezinho aí, minha filha. Isso. O Sebastião. Sossega, Sebastião. O Sebastião quer também. Quer também. É o seguinte, gente. Nós que é da roça, raiz. Nós com a bolacha, douralho é assim, ó. Nós moia. Dá uma olhadinha. Hum, é bom, né? É o gosto da infância. É muito bom. Nossa senhora. A minha tia fazia vitamina desse prêmio. Ah, é bom também. Colocava leite e bolacha. Deixa eu aproveitar seu café aí. Muito bom, gente. Muito bom. Aqui, ó. Você vai fazer isso aqui? Ah, esse. O Joga não tomba. O mais rápido ganha? É. É. O mais tem prêmio? É. Claro que tem. O claro que tem. Você é bom também no arrancar mandioca? Bom não, eu sou ótimo. Não tá doido demais. Ó, mandioca. Eu vou lá nesse trem, viu? Eu vou ganhar isso aí, quer ver? Ô, Lúcia, já tá no colo. Já pôs a roupa. Meu Deus, Lúcia. Você vai pro festival? Ele já tá prontinho, viu? O festival desse dia. Esse lugar é raiz mesmo, né, meu filho? A roupa é lá à vista. Mas é bom demais, ó. Você molha aqui, ó. A rosquinha no café. Muito bom. Vocês já fizeram isso? Tá felizão? É. Recebi foi adiantado. Não, muito bem. Trabalha feliz. Bom, mas tá ficando bonito, né? Tá ficando bom, tá? Demais da conta. Não é canseiro, hein? Canseiro, ó. O dia tá acabando. Começando a escurecer. Pra mim, esse é o melhor horário do dia. Quando o sol vai se pondo, né? Começa a escurecer. Ó. Olha a paz. Olha que coisa mais boa. Faz um tempo que eu não falo pra vocês de jipe, né? Então, a saga jipe, essa semana, tá com condições especiais. Mas essa semana, tá bom? Pra você entrar no mundo jipe. Então, vou deixar aqui o link. Pra você ser o primeiro a receber essas condições especiais. E aí, uai, agora sim, né? Tá sendo aqui. Não, dá um descanso aqui, né? Ah, não merece, né? Ouvindo, ouvindo o seu canegro. É perfeito. Olá. Sou próximo, então. Até próximo, beleza. Só que eu ganhei. Isso aqui agora? Agora já ganha a cena pro ver. Tá ali. Ah. Oi, papai. Você tá vamo, papai? Você tá aí brincando com o Pluto? Acabou de tomar banho. Dei banho nele. Tá celoso. Tá aqui vendo o papai jogar sinuca. Entendi. Brincando com o Pluto. Aqui ninguém ganha de mim não nesse jogo aqui. Aqui? Aí é bom na sinuca. Aqui ninguém ganha de mim nesse jogo não, Jacó. Rodado na bala aqui, uai. Isso, muito bem. Ele é bom mesmo na sinuca? É bom. Ah, sei não. É, tá puxando saco. Não foi só em rodeio que eu ganhei prêmios grandes, não. Eu ganhei campeonete também, moto. Ah, eu tô vendo mesmo, ó. Lembrado. Onde o taco milho ele tá indo. Você tá aí furado. Mureca, ó. Aí, ó. Quantas pisces você comeu, Rogerinho? Quantas? Uma? Mentira. Meu, não. Mentira o negócio não. Foi mais? Foi, foi mais. Não. Já virou de alto, ó. Até mil, né? Mentira. Eu cheguei lá, só tava jantando. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Ó, vamos ver as copas. Você comeu quantos pedaços? Dois. Você comeu quantos? Dois. Você? Eu cheguei lá no forro. Cinco jantando. Tem cinco. Cinco? Cinco. Eu cheguei lá e você tava jantando já, espetinho. Ah, já jantou espetinho e comeu quantos pedaços de pizza? Dentro da minha, tua. Isso lá, já o meu foi pra dois. Ah, 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 ah. O Rogerinho, o Rogerinho, amigão nosso, ele participava com nós na Escolinha, né? Inclusive, nós podíamos fazer de novo, né? Uhum. Escolinha. Eu nunca vi o povo. Você esquece, mas faz um verso na Escolinha. Você nunca foi? Não fui, não. Então, é bom, né? É bom, né? Vai fazer Escolinha. E, pô, o Rogerinho, que o Rogerinho, além de ser, né, tão famoso assim, ele ainda faz verso, né? É. Mete um verso aí. Sabe fazer um verso? Faz um verso pro Luke, pro meu filho. Boa! Ai, ó, o Rogerinho, esse aqui que é o meu filho. e ele fala e fala inglês não quer conversar com ele em dois é porque você quer conversar com ele oi 0 e aí é lógico óh e aí lá soubo E quem aqui foi no pé? Você foi na cabeça ou no pé do boi? Eu vou na cabeça. Na cabeça. E quem foi no pé? O pincel foi no pé. É. Marrou. Como é que você faz? Na cabeça. Marrou. O que você gosta de vocês aí? É o seguinte. Rogerinho, antes eu topei aquilo lá no forré que ele tava jantando. Ele tava na prova de laço. Aí ele tá contando pra mim a história. Conta aí pro Jacob. Você é laçador? O teu. Ele é o pincel. O pincel é o amigo nosso laçador. Conta pro Rogério aí, pro Jacob aí que jeito você faz. Na cabeça do boi, que jeito você faz. Manda a corda na cela e o pincel no pé. No pé. Você viu aí, né? Que é a cabeça pra baixo e no pé levanta a corda. Rapaz, laçado o boi. É, rapaz. Campeão os dois, né? Campeão. Ganhou o pincel. Bom dia, papai. Deus abençoe. Vamos preguiçar. Vamos abrir a janela pra nós ver o dia? Vamos. Bom dia. O sol já nasceu lá da fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. E vamos tomar banho. Tá na hora. Vamos tomar banho? Quem tava aqui acompanhando, arrumar a cama, é só olhando, né? Que nós dormimos juntos aqui. O seu lado tava mais bagunçado. Você é todo espanhamado, ué? É. Não, eu amo isso. Você vai ter que ajudar a arrumar a cama também, ué? E aí? Não, eu amo isso. É. Não, eu amo isso. Não, eu amo isso. Bom dia, meus filhos Minha mãe já está ouvindo música aqui no 12 Mária Ele está no 12 Ó Vem essa, Mária Vem essa, Jesus de Nazaré Bom dia Minha tia está aqui, benção, tia Deus abençoe o filho A senhora também gosta de flor, né? Ah, eu gosto É, legal É demais Ih, hoje minha mãe está com pimenta, mãe Ai, pimentinha é sempre bom, né? É, se você é gana, pimenta, olha Deixa eu ver, mãe Esse aqui eu nunca tinha visto não, mãe Não? De pimenta Meu Deus A senhora está muito pra frente, viu? Ai, pimentinha? É Ai, o pimentinha locutou lá na rádio Hum, é, estou vendo Foi o locutor que te deu, mãe? Lógico que não Nem conhece, hein? Ah Mas eu escuto aí na rádio Hum, gosta tanto que tem até Hum, o bebe Olha, a ciroula de pimenta Olha a ciroula lá Bom dia Bom dia, minha filha Você está boa? Como é que estão as coisas? Hoje você está mais quietinha Parece que você não está pulando Hoje O que aconteceu? Hã? O que aconteceu com você? Brisa? O que aconteceu? Vai com o ônibus Aquela marca ali A cor chega está desportada Deve ter uns 10 anos aqui a treinar Ou mais E ali ela taca suco Taca trem Põe uma beterraba no meio O negócio, ó Olha lá, está falando Olha lá, vai põe uma beterraba no meio Hum Suquinho Hum, de que? Laranja Certo Beterraba Hum Cenoura Hum E maçã Daqui uns dias, louquinho Você também vai tomar Hum Mas não põe beterraba não? Beterraba também Ah, beterraba, não Isso aí é açúcar Hum Aqui, ó Para você Tá bom Parece que é suco do Chaves, ó É, mais ou menos É de laranja Com gosto de beterraba Com cor de melancia Suco Eu me gosto de ficar assim É? Tá aberto Hum 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 Ai 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 meu filho Mama tudo Para ficar forte Isso aqui é já Que hora que mamou Mamou seis horas da manhã Ai mamou Umas oito horas E agora já é dez e meia De novo Mamando Meu filho É de duas em duas horas, né? O relógio Inserting Umas oito horas da manhã E aí Umas oito horas da manhã Zé Vé de Camargo e Luciano É as antigas mesmo Nossa, é bom demais É, Joaquim Tiana Sebastião Tomou um cafezinho Vocês já aceitam também? Ó Meu Diz Maria, Sebastião Você quase cai, ué Quase cai Vocês estavam correndo, né? Com a língua de fora Ô, Caipira Tarde Deus abençoa Como é que tá o trem aí? Tá bom, tá vendo? Fica bonito Tá ficando bom, hein? Tá pra trás? Vamos lá Tá botando só a grama agora, ué Não, pois é, ué Mas tá vindo um caboclo Que veio a grama pra nós O mar tava grande, hein? Pois é, ué Tá arrumando devagarzinho Tá vendo? Tá bom o café? Tá bom, um dos mais bons Nem eu sei Se tá aguentando calorão, né? Tudo caçando a sombra aí É um sol desse, né? Ê, Priscila Como é que tá as coisas? Madalena É um calorão desse, né? Ninguém aguenta Ô, Madalena Você não anda botando ovo? O que aconteceu com você? Hã? É, e esse grupinho aqui Vamos separando Vamos separando Vamos botando uns ovos, viu? Vamos botando uns ovos É Ó Que eu não tô vendo Você botando ovo, Madalena Sebastião Para de correr atrás das galinhas Sebastião Sebastião Para de correr Ó É Vá soprar Minha ponta Tita 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 Tira Dois pra ela Dois pra ela E dois pra ela E vamos dois E vamos dois E vamos dois É Júlio Motta Gravando Tudo ao vivo, meu irmão Também sei que nada acontece Sento a vontade Mas preciso aprender a descansar Em Ti, Tu és meu Senhor O Alicato chegou aqui falando Ô meu filho, como é que é a história? Você bateu hoje um milhão? Mas um milhão, sei que dou, meu filho É pro meio na vida, né? Eu lembro quando eu vim cá Você falou assim, volta pra trás É gravar vídeo Foi assim, você veio pra cá em 2021, né? 2021, isso foi em junho Véspera dos dias do namorado, né? Eu vim pra cá, a gente Fez um monte de bagunça aqui Gravou um monte de trem E eu não gravava vídeo, né? Aí eu saí daqui e falei Eu vou pro mar na vida Cheguei lá, pedi conto de serviço Falei, eu vou começar a gravar vídeo Olha Abandonei tudo, né? Larguei tudo Falei, eu vou gravar vídeo E vamos ver, seja o que Deus quiser O meu primeiro dinheiro em que entrou Foi 300 conto que eu fiz o café Olha Eu falei, já tá bom, né? Pelo menos o bucho enche, né? Pelo menos o café tem Aí passou de junho, de dezembro A janeiro, de 27 de janeiro Você me ligou Falei, meu filho, quer gravar com o Maria Aí de 10 mil seguidores pra 1 milhão Tem base Tamo aqui de novo Agora com 1 milhão 1 milhão Logo, logo vai ser 2, 3 2, 3 Mas, ô Alicate Essa roça aqui é abençoada, né? Aqui é abençoada Parece que pisa aqui Pisa aqui Eu vou falar com você É bom, muita gente Não, eu tô vendo que eu venho Parece que é a primeira vez Pois é Não, parece que sim Eu tô em lá de novo, né? É, não Festa na pracinha Nossa, nós fazemos umas festas boas demais Festa no galinheiro Festa na pracinha Festa no chiqueiro Era bom demais Não, porque eu tenho que voltar isso aqui Não, pois é Então, nós tá aqui arrumando a roça Nós tá voltando devagarzinho Porque quando nós voltar Vai ser no 12 E nós já vamos voltar fazendo as festas Chamando a turma inteira Porque, né? Eu tô com saudade demais De estar a turma inteira reunida É bom demais Eu gosto dessa roça É cheio de gente Ê, Tiana Vida boa, hein? Só aí Deitada Olhando o pôr do sol Aí é bom demais, né? Ó Vai caçar confusão Correndo atrás de galinha Tiana, ó Ixi, mas ela não sossega Bora, meus filhos Ó Vamos ver lá no meio Ó Ximari A pruma, meus filhos Tem pra todo mundo Eu não vi o treino Tá bom, né? Tá bom, hein? Meu filho, você também tá aí Meu filho, você fez um arroz feio, viu? Eu vi lá Não, você não veio falar Não, você não veio falar Arroz feio Não, mas o importante é que é gostoso É, tá bom, tá bom Tá bom É, isso é tempero Tempero, você pôr tempero pro Riba, né? Não, é, o tempero subiu Nossa, você fica falando muito Ó Que peça que tá gostoso É, viu? Nós não precisamos olhar a beleza do arroz É, comer É, vai falando do meu arroz Mas tá aí comendo, né? Não, mas tá gostoso, viu? É, tô vendo Olha isso É Não, mas tá feio mesmo, primo É, tá feio, mas você comeu a serra do meu arroz E eu que fiz o arroz aqui hoje Hum, mas pensa que não ficou bom, gostoso Sério mesmo Ó Parecendo aqueles arroz de escola Dá pra comer só o arroz mesmo Nossa, tanto que tá bom Sebastião Tomar café Tiara Vem também Joaquim Tomar um pouquinho Aqui, ó, Sebastião Café, Sebastião Quer não? Então tá bom Tiara aqui Então O tal da roça eu vou falar, viu? Olha aqui Eu acabei de acordar Pus minha calça Aí, ó Ó, Joaquim já veio aqui, ó Meteu A patona dele aqui Eu já derramei café na calça também Na caminha Tá bom Bom, né? Café é da sorte Meu divino pai eterno Oh Oh I come I come from Bosco Just to bring the food Meu divino padre eterno Meu dedo Meu, eu não estou entendendo essa fala não Só entendi o Bosco Gente, o que que tá... What's up, Jax? Ei What's up? Ei, listen Eu disse esse cara Diga, diga What's up? Ah Não, não Você tem que dizer What's up? What's up? What's up? What's up? Você tá bom? Bão Que que é isso, gente? Vocês trouxeram? Olha o que que eu trouxe pra você aí, Jax Mentira, gente Olha que bonitinho Diretamente dos estates, from Boston From Boston From Boston, né? I live in America for 25 years, man 25 years? 25 anos? Não, rapaz Você tá te fazendo Ah, eu tenho que... Ah, bichinho Ae, já soltou os bichinhos, patinho Ae Ae É o what's up What's up? Ah, what's up? What's up? What's up? Gente, é cada um, meu divino, padre eterno E o outro lá, capinante, já viu capinante de chinelo? Oh Oh, meu Deus Olha o seu músculo Jesus Christ Posso dar um beijo? Por favor Inglês, hein? Jax Jax Ele não, ele não fala inglês Ah, não fala inglês Ah, não fala inglês Can you translate for me, please? Eu translate for you Ok, tell him he have a beautiful S Oh, não, não fala o trem desse, não Please Ele falou que você tem um... um traseiro bonito Americano e coiano, hein? Isso, what's up? What's up? What's up? Say, my friend, say What's up? Meu divino, gente Meu divino, gente Os americanos e meio doido, eu acho, né? Hã? Os americanos e meio doido Ah, é o what's up Eu já estou quase gritando nesse trem também O que é what's up? É o quê? What's up? Que ele está falando em inglês What's up é como o povo lá se cumprimenta Mas igual ele fala assim, ele diz What's up É, vê você na rua e fala What's up? What's up? Ele pega tudo e não pega nada Você pode jogar o anzol em cima do dele Mesmo? A oração dele é tão braba que você não pega Olha Ele é de jeito, ele é pescador Ele que me ensinou aqui, ó Dois anzol Certo Um na rabeta do outro Você dá um nozinho aí, ó Já era Você vai pescar aí hoje Hã? Não, quem vai pescar eu sei Ah, eu? Eu quero ver se você tem sorte pra pegar peixe Porque lá na Araguéia você só pegou boto Frederico Chega aí Frederico Ó Aí ó, aí ó Vai amor Puxa 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 Esse não é o Frederico não Frederico é um pintado Ah é? Não, então eu vou pegar ele agora Frederico já deve estar com uns dois metros e meio Puxa 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 Não, é Eu tenho Tem cinco ou seis meses que eu pus ele aí Frederico Vem ver aqui, ó Frederico Pra mostrar pra você Você tá duvidando Olha, mas é só jogar e pegar Não, aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê esse? Eu tô falando Ó Frederico É o Frederico 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 é meu cachorro Meu Deus do céu Cadê? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vixe Maria A parte daqui A parte daqui A parte daqui A parte daqui Não, esse não é o Frederico não Vai aí meu filho Aviso o Frederico que nós tá querendo ver ele Bota aí Aí Não, esse Frederico dá uns dez desse É nada Tô falando A última vez que eu vi ele três meses atrás Ele dá uns dez desse aí Sério? Ah, ele deve estar lá no fundo dessas horas depois do almoço Ó, você viu quem nós recebeu aqui de visita? Ô meu filho, ele que fez a represa aqui pra nós Vou levar pra fazer a represa da boa Maria Não, pensa que é bom E aí voltou Você tá bom meu filho? Deus abençoe Ele tá falando aqui que eu tenho um look, né? Como é que chama a sua? É Maria Antonella Maria Antonella Como é que é ser pai meu filho? Nossa, é bom demais Ela tá com quantos meses? Tá com nove, vai fazer nove Nove meses já, né? Põe ela pra brincar com o look depois Pois é, vou trazer ela aí Ô, inclusive Ó, o Gustavo dá umas máquinas Ele vai vim com as máquinas esse sábado, né? Vai fazer um mutirão? Se não é eu fazer o curso É, ele dá curso também de... Como é que as máquinas tem? Ué, tem retroescavadeira, escavadeira Escavadeira Tem muc? Tem também Muc eu não sei muc Pois é, pois sábado, Val Maria É Eu tô com um compromisso pra me temperar Não!